A respeito dos jogos treinos, a gente vai fazer dois em dezembro, já estão marcados, 19 de dezembro contra o Cascavel, lá, e dia 22 contra o Maringá, lá. Qual o Cascavel? Cascavel, UFC. São os dois jogos que nós temos para dezembro e ainda estamos aguardando a possibilidade de mais um no dia 29 ou 30, mas que não está definido ainda, os dois que a gente tem definido são esses.